A Escola do Legislativo tem cumprido o papel de capacitar a população roraimense com a oferta de vários cursos profissionalizantes, entre eles o curso Dominando Canva, design criativo e profissional voltado para o marketing nas redes sociais. Se você tem um negócio, uma empresa ou mesmo oferece serviços, é certo que você está antenado nas redes sociais. Hoje, uma das maiores aliadas na divulgação de serviços e produtos é a internet. E o Canva é uma ferramenta que, se bem utilizada, pode ajudar e muito na vida profissional. Ele tem o site e tem o aplicativo. Ele é um programa no qual você encontra designer pré-pronto. Então tem lá as pessoas que são os criadores que colocam na ferramenta, colocam ali no aplicativo e a gente tem como utilizar. O Canva tem a função paga e a função de graça, que todo mundo tem acesso. E esses criadores recebem a partir dessas criações, quando a gente assina a plataforma. Durante o curso, os alunos aprendem o que é e como usar o Canva de forma criativa, como utilizar as ferramentas do aplicativo e até entender sobre referências. A ideia principal é ensinar todas as funções, tudo o que compõe o Canva, que você pode criar desde uma arte para as suas redes sociais, a uma apresentação para a escola, faculdade ou até mesmo um portfólio, algo para o trabalho. E também tem convite de aniversário, cartazes, panfletos. Então a gente está mostrando todas as etapas desse processo de criação. Mas além de mostrar como fazer, a gente também passa todo um referencial da criatividade, um referencial que a pessoa tem que ter para fazer as artes, as criações. O Tiago, por exemplo, é músico e decidiu se inscrever no curso dominando o Canva, design criativo e profissional, para aprender como usar a ferramenta para o próprio marketing. No meu caso eu vou fazer artes, aquela arte de contratos, aquela de agenda, que o Canva disponibiliza, tanto na modalidade que é pago ou na gratuito. E o concurso vai ajudar bastante a me divulgar, me divulgar diariamente e movimentar, a movimentação das redes sociais, que é importante para mim que sou músico, todo dia estar postando alguma coisa, uma arte, um vídeo e muito mais. A ferramenta já disponibiliza de modelos prontos, mas para sair do simples, a apresentação de um trabalho profissional é preciso orientação, treino e criatividade. É o que a fotógrafa Franciele está fazendo aqui. Eu estou fazendo o que é para facilitar e melhorar o meu portfólio, porque através disso eu consigo criar um portfólio mais didático, para o meu cliente ter acesso aos trabalhos que eu já fiz. O curso de Canva é o primeiro que a Franciele faz presencialmente na Escolégios, mas ela já concluiu vários cursos pela plataforma EAD. Para ela é muito satisfatório a oportunidade gratuita que a Escolégios dá à comunidade. Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, com tudo muito caro, fazer esse curso de forma gratuita para agregar no meu trabalho, eu acho que é ainda melhor. Entende? Então eu acho que muitas pessoas que às vezes nem têm acesso, nem conheciam o Canva, ou isso, a Escolégio está dando esse acesso às pessoas, a terem mais essa abertura para estar no mundo tecnológico, que é o mundo que a gente está vivendo hoje. Então eu acho que é fundamental. O curso Dominando Canva, Design Criativo e Profissional, está sendo realizado na unidade do bairro Santa Luzia e tem carga horária de 100 horas. E ao fim, todos os alunos que concluírem terão direito ao certificado.